A Câmara analisou um projeto de lei que prevê a isenção de pedágios para os motociclistas. A proposta foi rejeitada inicialmente na Comissão de Viação e Transportes, mas precisa ser analisada por outras duas comissões, a Comissão de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça da Câmara, possivelmente um assunto que vai parar no plenário da Casa, o plenário da Câmara é quem realmente deve decidir sobre essa proposta. É o projeto 9644, de 2018, e o autor é o deputado Romando, patriota do Paraná, e a gente conversa com ele agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jaciane, agradeço a todos vocês. Prazer imenso ter a oportunidade de ter apresentado esse projeto já em 2018, discutindo dentro do plenário com o então parlamentar e também deputado federal Jair Bolsonaro na época, e que hoje está sendo trabalhado pelo presidente Bolsonaro, junto a todas as novas concessões. Então, é um projeto que já teve inicialmente a sua rejeição na aviação e transporte, mas ainda temos duas fases pela frente, e como há um desejo muito grande do presidente Bolsonaro pra que isso avance, eu tenho a certeza que nós vamos levar isso ao plenário junto ao presidente Lira e vamos estar aprovando ele no plenário. Deputado, quais as razões que levaram o senhor a apresentar essa proposta ainda em 2018, pra isentar, então, pra que os motociclistas não precisem pagar os pedágios nas rodovias federais? Primeiramente, ela veio de um movimento popular, né? Ela veio justificada por um cidadão de Foz do Iguaçu, onde eu tenho uma base eleitoral, até conhecido na cidade como João Motoca, e este que rodava muito aquela região da Argentina, do Paraguai, ele trouxe um movimento dizendo, olha, na Argentina, por exemplo, não se paga a pedágio, não tem moto, não paga por quê? Porque não há o desgaste em relação à questão do asfalto, são veículos muito leves, e é uma forma de você beneficiar e incentivar as pessoas que são os amantes da motocicleta, dos triciclos também, mas também em se tratando de cidades próximas umas às outras e que se utiliza muito a motocicleta como transporte. Então, esse foi o grande objetivo. E o principal é ouvir, né? Estar atento às necessidades da população e trazer para dentro da casa. Deputado, como é que o senhor responde a críticas ao projeto, a essa ideia dos motociclistas não pagarem o pedágio? Críticas que dizem que o valor será repassado aos outros consumidores. Eu entendo, em primeiro lugar, respeito. As críticas, quem é do parlamento, ele tem que aprender a lidar com as críticas, ponderar elas e fazer as análises. Esse ponderamento, por exemplo, me trouxe um estudo que nós fizemos no estado do Paraná, num pedágio de 25 anos que nós estamos tendo, um pedágio que explorou o paranaense, foi a primeira estrutura de pedágio da história do Paraná. Muitos utilizam que realmente foi um assalto à mão armada, onde você chegava nos pedágio até hoje, até novembro, a não estar pagando, mas não é verdadeiro quando você diz que você vai transferir para os outros. Por que não é verdadeiro? Porque o lucro dos pedágio, já é exemplo do estado do Paraná hoje, é em torno de 22% de tudo que foi arrecadado pelo pedágio ao longo desses 25 anos. No máximo, 22% das planilhas, nós, estão abertas, foram investidas. Então, na verdade, o que tem que diminuir é o lucro das concessionárias e não transferir para veículos leves ou caminhões, carretas. Então, isso tem que ser bem entendido. Então, não é simplesmente você dizer o seguinte, olha, a forma como foi não vai ser agora repassado para os demais. Por quê? Porque realmente foi um modelo de pedágio que deixou na alma do Paraná esse e quem passa pelo estado do Paraná sabe que nós temos rodovias ruins com um pedágio altíssimo. Então, não procede de que isso será transferido para outros veículos a isenção das motos. E o senhor acredita, deputado, que essa situação do Paraná se reflete em outras regiões do país? Esse fato do alto lucro das concessionárias e do pouco repasse, inclusive, para a manutenção das estradas, né? Jaciane, eu conheço muito bem o modelo do estado do Paraná. Convivi desde o seu início, 25 anos atrás, como agora também, e tenho um conhecimento um pouco mais leve das demais estruturas do Brasil. Mas o exemplo do estado do Paraná, que foi o primeiro, foi copiado por muitas rodovias hoje, que também estarão renovando as suas concessões agora pela frente. Então, eu não tenho dúvidas de que se essas concessionárias vierem com o menor preço e nós conseguirmos realmente elevar dessa forma, elas já sabendo agora de que as motocicletas, os triciclos, não irão pagar, pode ter certeza que será diferente. Então, é uma falácia muito grande. É alguém que está a serviço das concessionárias, tentando conturbar, fazer com que a cabeça deste contribuinte, deste usuário do pedágio, ele acredite que ele vai pagar. Não, na verdade, nós vamos diminuir o lucro que as concessionárias tiveram ao longo do tempo. Eu digo assim, uma palavra muito forte, mas assaltando realmente cada vez que você passava em uma praça de pedágio. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Romano, patriota do Paraná, autor do projeto 9644, de 2018, uma proposta, um projeto de lei que prevê a isenção dos motociclistas no pagamento de pedágios nas rodovias federais. O senhor acredita, deputado, que essa proposta vai para o plenário, pode ser aprovada rapidamente, tem o apoio dos parlamentares para que possa ir ao Senado e ser transformada em lei? Eu acredito que sim. Há uma sensibilidade muito grande dentro do plenário. Todos nós sabemos o quanto o pedágio, em se tratando de algumas rodovias, não vamos dizer que sejam todas, mas de algumas rodovias no Brasil, elas foram feitas no afogadilho de um momento que queriam privatizar. E eu tenho certeza que a sensibilidade, principalmente do presidente Lira, que já manifestou isso, nós teremos sim a aprovação desta lei em plenário na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado. Tá certo. Muito obrigada, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e que tenhamos cada vez mais um pedágio justo e honesto para todos os brasileiros. Nós conversamos com o deputado Romain, do Patriota do Paraná. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.